Então, estamos aqui com o Vitor Petrino. Muito obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade de falar com você. Vitor, conta-nos um pouco sobre você, sobre as pessoas que não conhecem a você, quem é você e como começou com as artes marciais. Ok, primeiramente, obrigado pelo convite por estar aqui hoje, todo mundo que te acompanha aí. É sempre uma honra estar conversando com fãs, quem acompanha o Vitor Petrino, hoje sou atual top 15 do UFC, da categoria dos meio e pesado. Sou um cara que chegou tem pouco tempo no UFC, mas já chegamos aí fazendo história, conquistamos dois bônus na organização. E estamos em quatro vitórias consecutivas, sendo knockout, pontos e finalização. Mostrando para cada vez mais que estamos aí para ficar, mostrando um bom trabalho e buscando ser cada vez mais completos, um lutador mais completo. Tanto na parte de chão, de jiu-jitsu, grapple, quanto na parte de procação. E é isso, é a garantia de show a cada luta. Então, como começou com artes marciais? Começou muito cedo? Começou um pouco mais tarde? Como começou? E onde também? Então, eu comecei... Na minha infância, eu sempre pratiquei muito esporte. Desde futebol até alguns esportes no colégio, como capoeira, taekwondo. Mas, aos 13 anos, eu conheci o Sandak, que é o box chineso, em uma academia próxima da minha casa. E ali eu comecei por hobby. Comecei a treinar, me dedicar e tudo mais. Mas eu não tinha nenhuma ambição de se tornar atleta profissional. Eu gostava daquilo dali e fui indo. Aí acabou que foram surgindo competições, eu fui tomando gosto, fazendo esforço. Chegou o momento que eu comecei a competir e tudo mais. Até que eu conheci o MMA amador. E, nessa época, também, eu não pensava em ser atleta profissional. Eu simplesmente gostava da luta. Eu tinha que conciliar os treinos com o trabalho. Além de trabalho, eu tinha que estudar. Foi até então que, no MMA amador, eu tive contatos com atletas profissionais. E, nisso, que eles começaram a falar comigo, pô, você é um cara que tem potencial, é grande e tal. Eu acho que se você investir um pouco mais, se dedicar um pouco mais, você vai ter as oportunidades de não aparecer. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ver uma oportunidade num hobby que eu gostava. Eu sempre gostei. E eu pagava até para lutar. Porque eu não tinha retorno nenhum. Então, eu tinha investimento, material, as vagas são os campeonatos. Aí, eu vi que eu poderia ter um retorno financeiro. Eu comecei a treinar. Nisso aí, que eu conheci a CMC. Eu recebi um convite, uma vez aí, nessas competições de MMA amador, para vir para a Curitiba treinar. Eu conheci a CMC, o mestre Cristiano Martelo, o Elisio Capoeira, que também é atleta da UFC. E eu me profissionalizei. Aí, eu comecei a treinar, a competir e tal. Mas sempre gostando do processo. Sempre com o cara que gostei muito do processo. Aí, eu acabei que eu estreei. Aí, fui ganhando, fui no Acoteano. E as fotos foram abrindo. E acabou que conseguimos a vaga no Contender. Após uma luta duríssima. Contra um ex-UFC, num evento em Abu Dhabi Warriors. Fui para o Contender. Do Contender, eu tive uma revanche. A minha primeira luta na história, na minha carreira, foi contra o Rodolfo Trator. E, quando eu cheguei no Contender, nós dois. Eram os caras ali, top 1 do Brasil, né? Aí, tivemos essa revanche aí, onde o Acoteano, novamente, conseguiu levar a vaga no UFC. Então, sua última luta foi uma luta contra uma cara muito experiente. Muito experiente. Então, como foi ganhar contra um tipo assim, para você? Você ganou por pontos, mas, bem claro. Então, você dominou a Tyson Pedro. Como foi essa experiência para você? Então, o Tyson Pedro era um cara que eu já acompanhava o Tyson Pedro antes de entrar no UFC. Um cara que fez grandes lutas. Um cara que, pô, teve grandes batalhas ali. Um cara que se doava. Então, eu fiquei muito, muito ansioso por essa luta, né? Eu queria muito lutar com ele. Justamente, porque é a história dele. Aí, acabou que eu treinei bastante. E, quando começou a luta, eu comecei a impor o meu jogo. Eu vi que ele ficou um pouco acuado. Eu coloquei umas mãos nele ali. Ele se sentiu um pouco. Aí, acabou que eu me soltei um pouco mais. Eu consegui fazer o que eu queria. Mas, não tirando o mérito dele, ele era um cara duríssimo e tal. Ele tem a história dele, né? Mas, é que eu fui muito preparado para essa luta. Eu fui muito consciente da minha estratégia, do que eu queria. E eu consegui impor isso, né? Então, acabou que eu consegui fazer o que eu queria. E, consegui essa vitória dominante sobre ele. Então, sua última preparação foi em Brasil. Conta-nos um pouco. Muitos atletas de Brasil, você vai nos Estados Unidos, entra na AIA. Então, como é essa coisa para você? Você quer ficar em Brasil? Você sempre quer preparar-se em Brasil? Ou você está disposto também a ir aos Estados Unidos? Como é essa coisa aí? Ah, eu nunca digo nunca, né? Mas, eu não tenho interesse nenhum de morar fora do Brasil. Porque tudo que eu quero profissionalmente, como atleta, recurso, hoje eu tenho no Brasil. Hoje eu treino numa equipe que é gigantesca, que é sem system, que a gente tem todas as qualidades. A gente tem treino de jiu-jitsu, treino de muay thai, treino de miá, treino de wrestling. Meu preparador físico é um dos melhores de Minas Gerais, um dos melhores do Brasil. Então, aqui eu tenho muito material humano, muito recurso. Sem contar que viver no Brasil é muito bom, né? Questão de alimentação, de clima, pessoas, material humano. Você vê, tem grandes atletas que existem aqui no Brasil. E grandes foram campeões que saíram do Brasil, como José Aldo, entre outros aí. Então, por enquanto, eu não tenho interesse nenhum de sair do Brasil. A gente vem fazendo um bom trabalho. É mais questão de amadurecimento mesmo. E cada vez mais eu pegando experiência no evento, o tempo de rodagem e tudo mais. E isso vai acontecendo gradativamente, né? E sem contar que o dólar vale mais aqui também, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Então, você acha que não é a verdade que você tem que morar fora do Brasil, nos Estados Unidos, para ter sucesso na UFC? Não. O esporte hoje está muito globalizado. Hoje, em qualquer lugar do planeta que você vai, tem material. Hoje, com o YouTube, não tem mais segredo. Foi o tempo que a galera mantinha segredo de treino, de outras coisas, de cor de pelos, de preparação. Hoje está muito global. Hoje, eu posso treinar no Brasil com um cara lá do Japão. Então, eu acredito que essa tecnologia facilitou muito nessa parte de comunicação. É claro que tem a parada muito do MMA, do treino, do contato físico. Mas, igual eu disse, eu tenho muito do material que eu preciso aqui. E na academia, eu tomo muito sufoco. Então, eu acredito que se eu estou tomando sufoco, eu tenho muito a aprender ainda. Então, não tem para que eu procurar algo, sendo que eu já tenho o que eu preciso aqui, sabe? Sim. Como vai com o inglês? O inglês está mais ou menos ou não fala nada? Eu falo um pouco. Porque a gente acaba viajando muito, né? Então, eu tenho alguns amigos americanos também. A gente conversa um pouco. Mas eu acredito que ainda está fraco para onde eu quero chegar. Que é aquela comunicação de entender claramente, falar claramente. O que falta, para mim, é um pouco de vocabulário. Tem muitas palavras que eu desconheço. Mas, se pegar o contexto de entender uma frase, falar uma frase, questões de luta. Aí, eu entendo bem que a maioria dos caras que eu converso são atletas. Então, a gente acaba conversando sempre os mesmos assuntos, né? Então, alguns assuntos globais eu não domino muito bem. Ok. Se você tem que falar um segredo, que é o segredo de você, que você, até agora, nunca perdeu na luta? Ah, eu acho que não tem segredo. Porque eu não ligo se eu perder um dia. Eu não tenho esse problema de, pô, o cara é invicto, tem que morrer invicto e tal. Para mim, isso nunca foi problema. Eu acho que é por isso que eu me arrisco muito nas lutas. De, pô, me expor demais. De ir para a briga, ir para o confronto. Porque eu falo, acho que eu amo esse esporte. Eu amo esse esporte. Eu busco evoluir cada vez mais. Eu treino jiu-jitsu todos os dias. Eu treino manopla, muay thai. Eu faço quatro treinos por dia, todos os dias. Mas não é porque eu sou um cara que sou obrigado a treinar, obrigado a fazer isso. Eu sou um cara que eu gosto muito disso. Então, eu gosto de estar botando à prova todo esse conhecimento. Então, eu acho que o principal do sem invicto é que eu não tenho medo de perder minha invencibilidade. Isso que um dia eu perdi, eu perdi para os melhores do mundo, não sei, eu já estou no top 15. Então, todos ali são caras duríssimos. Caras que estão fazendo história. Caras que treinam diariamente também. Não seria demérito nenhum. Mas acho que isso que deixa emocionante a parada. E por entrar sem medo, entrar arriscando, por buscar cada dia estar melhor, eu acho que me torna um lutador mais perigoso. Um lutador que não tem medo de se arriscar. Um cara que não tem medo de ir para cima. Não tem medo de cair no chão. Não tem medo de trocar o wrestling. Se for para fazer uma luta agarrada, eu faço. Se for para fazer uma luta de trocação, eu faço. Então, eu busco ser completo cada vez mais. Eu acho que esse é o segredo. É gostar do que faz e curtir o processo, sabe? Agora vamos falar sobre a sua próxima luta, porque essa sim é uma luta espetacular. Anthony Smith, uma cara muito experiente, muitos anos dentro da UFC. Se você ganha essa luta, você vai estar bem em cima no ranking. Dentro dos top 10, talvez. Então, qual é a sua estratégia contra Anthony Smith? E o que você espera dele? Ah, eu espero de tudo. Eu sempre treino esperando um bicho de sete cabeças. Eu espero que ele seja a sua melhor fase em pé, melhor fase do Jurgiço, melhor fase do grappling. Porque eu acho que o cara erra quando começa a menosprezar o adversário. Anthony Smith já foi um cara que disputou o cinturão, ganhou de grandes, lutou grandes batalhas. Então, eu sei que ele é um cara duríssimo. Esse é um dos motivos que eu queria lutar com ele. Eu sei da história dele, o quão perigoso ele é. O apelido já fala, coração de leão. Então, isso me motiva a estar treinando todo dia. Acabo treinando, já faço o outro. Treino complementar, busco, trabalhar estratégias, mas tudo... Eu não fico imaginando o que ele pode trazer de perigo para mim. Eu quero corrigir o que eu não fiz na última luta e melhorar as coisas que eu já tenho. Então, se você falar, o que você acha do Anthony Smith? Eu não estou nem... Eu espero tudo de pior que ele pode trazer. Então, eu estou preparado para todas as circunstâncias. Tomar um down, cair, cair no chão, trabalhar jiu-jitsu, tudo. Mas eu estou preocupado com a minha evolução no tatame. Estou buscando melhorar o meu Muay Thai, melhorar o meu jiu-jitsu, porque eu sei que ele é uma fase. O meu foco, por mais que é sempre a próxima luta, ele é meu adversário, eu tenho que sempre estar na próxima luta, eu sei que eu tenho que estar preparado que eu quero chegar no topo da categoria. Um dia ser campeão da categoria, quem sabe desafiar os caras de cima. Então, eu tenho que estar pronto sempre para o pior. Então, eu estou esperando uma máquina ali na minha frente. 4 de maio, em Rio de Janeiro, você vai lutar. O que significa para você lutar dentro do Brasil? Lutar no Brasil, eu acho que o Brasil é o lugar mais... Quando a gente fala, é o território costil do MMA. Aqui é onde a torcida vibra, leva a sério, chama a responsabilidade. E para ser o lugar onde eu nasci, eu acho que essa responsabilidade dobra. Então, estou mais do que empolgado, estou feliz demais em poder levar a minha família para acompanhar essa luta, meus amigos, companheiros, pessoas que torcem, me acompanham de longe. Além de ser uma oportunidade para mim, estar proporcionando esse show para eles, é uma oportunidade para eles estar acompanhando esse que é o maior evento do planeta, dentro de casa ainda. Não é mais pressão também? Ah, eu acho que não. Igual eu falei, tudo pode acontecer. Acho que isso só me motiva. Eu sou um cara mais zen do mundo. Eu acho que nada me pressiona, porque... Eu já zerei o game. Eu já estou no maior evento do planeta, já virei top 15, já ganhei bônus, já nocoteei, já finalizei. Só falta ser campeão. Eu acho que eu já fiz tudo o que o cara poderia fazer na organização em um ano e meio. Então, para mim, o que vê agora são águas desconhecidas. Eu estou curtindo o processo, estou me conhecendo cada vez mais. Então, estou cada vez mais tranquilo, mais aproveitando. Eu gosto de olhar as coisas mais pelo lado bom do que pelo lado negativo. Eu nem penso no lado negativo, para falar a verdade. Para mim, é tudo muito bom. Não vou ter que pegar avião, então não vou ter aquele desgaste com viagem, não tenho fuso horário, vou estar lutando em casa, comendo a comida que eu sempre como, hidratando bem, com conforto. Então, eu acho que estou muito mais em pontos positivos do que a pressão. Então, uma coisa que eu quero perguntar, porque, especialmente os brasileiros, cotam muito peso. Então, quanto peso você cota? Uai, depende. Depende da época. Mas o meu peso em off já cheguei a 125. Então, você bota aí 25 com 7, 32 quilos. Para essa luta agora, como eu lutei recentemente, eu estava com 118. Então, 8 com 7, 15 quilos. Não, 15 não, 25, né? 25 quilos. Ok, isso é bastante também. Bastante também. Ok, então, a última coisa que podem esperar os fãs no Brasil, mas também, obviamente, da Alemanha, de todo o mundo, dessa luta contra Anthony Smith, 4 de maio, em Rio de Janeiro. Então, para a galera que acompanha eu, que eu sempre falo, a vitória a gente não promete, porque a vitória é consequência. Mas que eu vou buscar nocaute, cheirar e finalizar o tempo todo, eu vou. Vou ali para entregar o show, entregar o meu melhor, proporcionar essa luta. Porque eu gosto disso. Eu vou sempre para acabar o mais rápido possível, mas aproveitar a luta também. Então, pode acreditar que vai ser muita porradaria, pancadaria, de primeira qualidade, mas sempre buscando a continuar ou finalizar o tempo todo. Perfeito. Muito obrigada, Vitor, por essa entrevista. Seguramente, aqui, vamos acompanhar essa luta e tudo melhor para você. É isso. Muito obrigado. Espero você, no FC Rio, acompanhar esse evento maravilhoso, hein?